Então, Paulo Verlein lhe manda uma pergunta que é a seguinte 300 mil mortos em um ano de pandemia em país imaginário chegando a pico de 3 mil óbitos em um dia governo negacionista da ciência insufla a horda de treslocados a combater vacinas e isolamento social quatro ministros da saúde nesse período e conclui Paulo Verlein com a interrogação o escritor Lira Neto pensaria no cenário desses para a obra de ficção quando estava em tempos normais há 10 ou 8 anos? Pois é, Paulo a sua pergunta resume tudo resume o estado de perplexidade a que nós estamos submetidos eu acho que nenhum de nós imaginávamos que iríamos chegar a este ponto se bem que o nosso querido Inácio Loyola Brandão que é o rei das distopias escreveu livros que de certo modo previam cenários tão distópicos em Não Verás País Nenhum por exemplo ou em Zero que eram exatamente romances que nós imaginávamos com histórias só possíveis na ficção nunca pensávamos que tal coisa pudesse vir a ser a se concretizar e que nós fôssemos testemunhas oculares e de certo modo impotentes diante de tamanha tragédia diante de tamanha calamidade é impressionante eu também só consigo traçar um paralelo a isso ainda que respeitadas as devidas proporções com a terrível epidemia de varíola que matou um quinto da população de Fortaleza na virada do século XIX para o século XX e que nós imaginávamos que determinadas conquistas da ciência a própria crença na eficácia a própria crença a própria certeza na eficácia da vacina fosse posta em dúvida e que a ciência fosse novamente confrontada com a mais torpe ignorância e obscurantismo então é impressionante ô Paulo é impressionante Fernanda é impressionante horariano a gente imaginar que estamos diante desse cenário e assim e daqui a distância vejo com muita preocupação porque tenho amigos queridos tenho parentes queridos aí no Brasil aqui estamos um pouco mais resguardados do que isso Portugal aprendeu a lição Portugal no começo foi exemplo para o mundo quando fez um confinamento sério responsável os índices em Portugal de início eram muito pequenos depois no verão do ano passado e principalmente após o Natal onde houve uma liberalidade maior em relação a esse isolamento os índices pipocaram foram novamente para cima há um mês um mês e pouco foram decretadas novas medidas de contenção novo lockdown confinamentos e o resultado se mostrou em pouco tempo hoje Portugal é um dos países menos afetados pela Covid porque a população se convenceu de que tem que fazer sim o isolamento social tem que evitar o contágio tem que usar máscara tem que fazer todas as medidas de contenção necessárias e assim é claro que tem muita gente sofrendo por isso é claro que o comércio foi abalado é claro que as livrarias foram abaladas os restaurantes foram abalados muita gente que vivia inclusive do turismo que era uma das maiores fontes de renda de Portugal muita gente ficou abalada com isso mas o resultado é que após o confinamento agora o país começou a desconfinar nesta semana depois de um mês intenso de lockdown os números caíram e agora o país consegue sim respirar mais aliviado voltar a uma vida relativamente normal enquanto a vacinação avança então não tem outro remédio não é negando o problema não é maquiando os números como agora parece ser o caso que a gente vai eliminar a covid com medidas responsáveis com enfrentamento com a cooperação da população e com a responsabilidade das autoridades isso não tem a mínima dúvida